Acho que vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo, né? Eu não sei nem... Fala, pessoal! O vídeo de hoje é um pouco diferente, porém, extremamente importante porque recentemente me mandaram o link de um site que é muito popular aqui no Brasil já há vários anos onde tu encontra produtos sem procedência, de qualidade duvidosa e com o valor absurdamente baixo nesse site e pediram pra eu digitar ali na barra de pesquisa G2C pra ver os itens disponíveis. Eu fiz exatamente isso ontem de noite e quase perdi o sono porque, cara, tem umas coisas ali que realmente dá medo por isso que, no meu ver, é urgente eu adiar tudo que eu tinha aqui na minha fila de vídeos ligar a câmera e gravar esse vídeo pra vocês só pra deixar também bastante claro aqui pra plataforma o intuito desse vídeo não é divulgar produtos ou até mesmo comercializar muito pelo contrário, esse vídeo tem um contexto educativo e visa a segurança acima de tudo eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes de por que tu jamais deve adquirir os teus acessórios pra tua G2C e também pra qualquer outro equipamento nesses sites e também, claro, não esquece de agora mesmo deixar o teu like aqui embaixo se inscrever no canal e se tu descer o vídeo e dar uma olhada aqui nos comentários tu vai ver que tá rolando uma grande conversa sobre o que eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo então se tu tem algo a adicionar, não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo sem mais delongas, então bora pro primeiro produto essa é uma bucha ou Striker Guide, luva, luva do percussor cara, tem diversos nomes aqui no Brasil e eu sinceramente não entendo por que virou moda aqui no Brasil o pessoal resolver substituir a bucha original da G2C por essas buchas, por essas luvas de metal conversando ali com as pessoas muita gente diz que tem medo que essa bucha ali de polímero que é uma liga de polímero especial venha a quebrar e ali travar todo o conjunto do percussor só que se vocês entrarem em qualquer clube da tua região e pedirem pra dar uma olhada ali na G2C que eles têm disponível na linha vocês vão ver que elas já deram ali 70, 80 mil disparos e a bucha original tá completamente intacta e sem problema nenhum todos os componentes da G2C e de qualquer outro equipamento são projetados pra exatamente suportarem diversos ali centenas de milhares de disparos então eu sinceramente não entendo por que tá virando moda já virou moda aqui no Brasil substituir esse componente que é tão importante e principalmente comprar desse site esse produto que não tem procedência a descrição diz que esse é um componente de aço inox só que como não tem procedência a gente não tem como saber se isso é verdade a gente nunca vai ter como saber se essa peça foi testada e foi projetada pra suportar ali centenas de milhares de disparos e não esquece que o teu percussor corre dentro dessa peça e se ela quebrar ali numa situação de emergência vai basicamente inutilizar o teu equipamento e também quando a gente vê o valor absurdamente baixo é mais uma evidência que esse não é um produto de qualidade e tu jamais deve adquirir o próximo item aqui da nossa lista cara, esse aqui é mais engraçado do que triste mas é triste também ao mesmo tempo extremamente perigoso universal, escondido, carry gun, clipe, coldre, clipe de cinto para todos os G2C, G3, 1911, Sig Sauer, etc o que a gente pode ver através dessa imagem é basicamente um clipe um clipezinho, aqueles tipo de canivete pra tu prender na parte lateral do ferrolho e carregar o teu equipamento exatamente como um canivete e o mais bizarro de tudo é que quando a gente analisa assim a imagem a gente fica pensando como será que tu vai fixar esse clipe na lateral do ferrolho e é aí que vem a próxima imagem que vocês conseguem ver que tem uma fita dupla face realmente não sei nem por onde começar a falar sobre esse absurdo em primeiro lugar vamos começar falando sobre a fita dupla face se tu já adquiriu qualquer tipo de produto que tenha essa fita desses sites aí Xing Ling vocês sabem que a qualidade dessa fita dupla face é, cara, horrível não segura mesmo se fosse uma fita dupla face de qualidade imagina só tu colar isso do lado ali do teu ferrolho pode ter certeza que no segundo disparo vai sair voando aí vai arrancar esse clipe e também cara, na primeira vez que tu botar isso tanto no teu bolso quanto na tua calça vai soltar o teu equipamento vai cair e também principalmente essa ideia aí de coldres minimalistas tu precisa levar em consideração é que o gatilho do teu equipamento deve estar completamente protegido por um material rígido existem diversos coldres minimalistas que fazem exatamente isso só que esse, cara, é absurdo não faz sentido nenhum tu adquirir um produto desses que tem um valor de fato muito baixo só que como eu mencionei tu vai estar botando a tua vida em risco e... ah, não quero nem mais falar sobre esse produto bora pro próximo não podiam ficar de fora da nossa lista os backplates que já são bem populares aqui no Brasil eu não tenho nada contra desde que tu adquira de uma empresa confiável sabendo ali que tu tá comprando um produto que já foi testado pra esse tipo de aplicação pra quem não sabe o backplate é a peça que fica na parte de trás do ferrolho e que segura todo o conjunto do percussor dentro do canal e essa peça existe como uma forma de porta pra tu conseguir ter acesso ao percussor e como vocês bem sabem no conjunto ali do percussor tem uma grande mola e é essa capa que quando é encaixada segura tudo no lugar e sofre até ali com bastante pressão durante ali o trabalho ali a ciclagem do teu equipamento então tendo em vista toda a força que o backplate suporta ali durante os disparos tu precisa adquirir um backplate confiável porque se esse backplate quebrar pode ter certeza que o teu percussor vai sair voando pode te machucar ou machucar alguém que tá perto de ti quando a gente dá uma olhada ali na descrição tá escrito que essa peça é de alumínio e isso até é bem preocupante porque a gente também não sabe a liga desse alumínio ou se é de alumínio mesmo pode ter certeza que se tiver uma bolha ou uma rachadura porque esse material também é absurdamente barato entregando ali a questão da qualidade se isso aí veio rachado pode ter certeza que num número muito baixo de disparos vai quebrar e vai te botar também numa situação bem complicada próximo produto esse até não é dos piores aqui na minha região o pessoal chama de luva de cabo são bem populares aqui no Brasil que são essas luvinhas de borracha que tu encaixa ali no cabo da G2C pra ajudar na tua empunhadura tem gente que gosta tem gente que não gosta eu particularmente não gosto e o meu problema desse site também o valor é absurdamente baixo de novo mostrando pra gente a qualidade e se essa luva de borracha chegar a rasgar ou romper no interior do coldre na hora do saque cara vai ser um caos tu vai te atrapalhar vai te botar numa situação bem complicada e esse tipo de acessório vai mudar a tua empunhadura às vezes dependendo ali da espessura do material até o ângulo da tua empunhadura de forma geral não é dos piores mas eu não recomendo porque de novo adquire sempre produtos com procedência que foram devidamente testados pra esse tipo de aplicação próximo item e... acho que vocês tão vendo a mesma coisa que eu tô vendo né eu não sei nem eu não sei nem o que falar não sei nem por onde começar vocês realmente tão vendo isso né eles realmente fazem esse tipo esse é um clipe o mesmo estilo daquele clipe anterior é como se fosse um clipe de canivete pra tu conseguir portar o teu equipamento de uma forma minimalista só que esse item é ainda pior que o anterior porque o outro ali pelo menos tu tinha uma fita ali colada no ferrolho se cair ali por algum motivo tu ainda vai ter o funcionamento normal do teu equipamento esse aqui como vocês podem ver tu tem o clipe preso num backplate com dois parafusos cara eu realmente fico sem palavras pra descrever o quão absurdo é esse tipo de produto que tem 14 pedidos tem gente que realmente considera utilizar esse tipo de aberração aí durante o porte velado começando pela questão da segurança de novo não protege o gatilho então só nesse ponto aí a gente já descarta a utilização mas o mais bizarro disso tudo é que o clipe tá preso no backplate de plástico por dois parafusos e também a gente não sabe a procedência desse backplate que também como eu disse antes é o que segura ali todo o conjunto do percussor tendo em vista que esse clipe fica preso na tua cintura e vai ficar trabalhando ali o teu equipamento durante o porte vai ficar trabalhando esse componente de plástico esse backplate e pode ter certeza que isso vai quebrar vai rachar é questão de tempo e cara sei lá é absurdo isso completamente absurdo próximo produto esse também não é dos piores com valor absurdamente baixo só que mais uma vez com esse valor baixo já é uma evidência ali que a qualidade não vai ser muito boa como vocês podem ver é uma alça e massa com fibra óptica e acompanha também uma chave ali para fazer a instalação o problema desse tipo de item é que quando a gente fala sobre aparelhos de pontaria a gente sempre está visando a precisão e também como a gente bem sabe essas miras de baixa qualidade não costumam manter ali a sua regulagem por muito tempo por mais que esse não seja um dos piores itens eu não recomendo eu recomendo sempre de novo que tu adquira de uma empresa com procedência e que desenvolve esse tipo de produto para esse tipo de aplicação e por fim nosso último item como vocês podem ver na descrição do produto ocultação interna Kydex Coldre para Taurus G2C o nome na descrição está escrito Kydex por um valor cara chega a ser uma piada vocês realmente acham que esse Coldre velado para G2C vai ser de Kydex com esse valor eu garanto para vocês que não porque de novo como já foi dito ao longo de todo esse vídeo o valor já entrega para a gente a qualidade e é impossível um Coldre de Kydex como vocês bem sabem também o Kydex é um material caro não é à toa que os Coldres de Kydex aqui no Brasil tem um valor bem alto então se tu adquirir esse Coldre de Kydex pode ter certeza que tu vai estar adquirindo um Coldre de plástico ABS de baixíssima qualidade e tu vai estar basicamente rasgando dinheiro jogando teu dinheiro fora não vale a pena gasta um pouquinho mais e adquire um Coldre de polímero nacional tem diversas opções no mercado nacional ou gasta um valor mais alto e adquire um de Kydex porque pode ter certeza que vai durar muitos e muitos e muitos anos então é isso pessoal de novo esse vídeo tem um contexto educativo que visa a segurança acima de tudo quando a gente fala de equipamentos de porte de posse a gente está falando de algo bastante sério e tu não pode arriscar adquirir esses produtos só porque o valor é baixo se tu gostou desse vídeo não esquece de deixar o like comentar aqui embaixo mandar para os teus amigos mandar para aquele amigo que gosta de cometer esses erros de adquirir esses produtos só porque o valor é baixo e claro não esquece de se inscrever aqui no canal então é isso e até a próxima a próxima